Vamos lá, Jogos Americanos, Dom é divertido tio, eu leio Turma da Mônica, Dom Dom V, Splinter Cell, Jogos Americanos, Splinter Cell, 70, Carros, 120, Antigrav, 70, Maiden 2003, 60, Defender, 130, Barbaria, 180, Nemo, 140, Rebel Riders, 160, Gran Turismo 3, 140, Burnout 3, Takedown, 160, BTO 4, 130, Corvette, 140, 4x4, Evo, 80, Já pegaram ou não, né? Jogos Americanos, 120, você é mais esperto que um pivete da quinta série que fuma maconha? Não. 40, falando do Cisouro. Eu? Agora pegaram, agora agitaram lá, meu GT3. 50, Colin McRae, Rally 3, 170, Wolfenstein, 70, 40, Dark Angel, 140, Medo Alphiona, 70, O lote acusa, não veio o 3, mano? Veio o 4. O 1 e o 2 é de Playstation 1, né? Isso, o 1 e o 2 é de Playstation 1. Eu jurava que o 3 era de Playstation 1, mano. Não. Metal Gear Solid 2. Já que o 3 já apareceu na live dele há umas 3 vezes, mano. Eu não peguei aí, porque a gente já pega o lote gringo que veio lá. Eu entendo. God of War, capa toda fudida. Porra, tô lerdão, mano. Perdi o Metal Gear. Esse Alfa Romeo aí, ele vai morrer com esse jogo. 120, Robotec Invasion, 120, Motocross Mania, 80, Iniciar, 60, Carros, 90, Star Wars Clone Wars, 100 reais, Socão, 60, Lego Batman, 120. Ó, God of War, esse é o Ghost of Sparta, 180, esse é o mais difícil de achar. Killzone Liberation, 140. Transformers, 70. PES 12, 50. Daxter, 80. Ratchet Plank, 80. Donjon Siege, 160. Lid for Speed, 140. GTA Liberty, 140. Tron, 120. White Pelt Puri, 60. Discipal Me, 120. The Good Father, 300 reais. Nossa, com 30%, vai ser por 110. Tekken, 150. Assassin's Creed, 140. Monster Hunter, 160. King Kong, 70. Ó o filé! King Kong. Metal Gear Solid, Peace Walker. Alguém escorregou o Prime. Valeu, valeu, valeu pelo Prime aí, mané. Vou dar um fortalecimento na minha boca aí. Xbox Zone, 30% de desconto. Screen Rite, 80. Vou passar os lacrados primeiro. 30%. Lid for Speed, 150. Battlefield, 120. Pony Punch Man, 190. The Krill, 120. The Krill, 120. Deus e X, 80. Kingdom Hearts, 120. The Formers, 60. Dragon's Dogma, 120. Dragon Ball Sea Fighters, 120. Alguém escorregou o Prime. NB, 14, 60. Esse Dragon Ball Sea Fighters, é aquele novo? É o de luta, hein? É, muito bom. Eu peguei um na live, já tá muito barato, velho. Se não me engano, acho que fora das lutas é meio que mundo aberto, né? Você dá uma andadinha por aí. Não sei se é isso. Não, não, não. Esse é o full luta. Homefront, 70. É, esse é o full luta. Você vai fazendo os negócios, joga online. Deson, né? Eu tenho... Não, eu tô ligado. Eu tenho ele, mas eu tenho o digital. Ah, pode crer. Jogos... Eu tenho ele na... Acho que na live 10, aí eu peguei ele no chute, tava muito barato. Lego Avengers, 80. Lego Movie, 80. Tem que ligar na Lego, também se fode, né? Monster Hunter, 80. Howey Out, 60. Battlefield 1, 80. Tomb Raider. 80. Batman, 60. Eu comprei esse Beto Fudinho, eu nunca tirei do plato, tá macrado até hoje. Black Ops 3, 60. Infinity Warfare, 60. Black Ops 4, 60. Overwatch, 80. Break Point, 60. Battlefront, 60. A gente quer ver o Overwatch ainda? No dia de hoje? É forte o cenário? Just Cause 3, 60. Voltou um pouco agora, porque saiu a carta do 2 lá, sabe o quê? Lords of Fallen, 120. Gears Ultimate, 60. States of Decay, 60. Envolve, 60. Mafia 3, 80. Ghost Recon, 60. Fallout 4, 60. The Witcher, peladinho, 120. Peguei o Mafia 3 e o State. For Honor, 60. Sunset Overdrive, 60. Dead Rising 3, 60. Rise, 60. Caralho, Rise tá muito barato. Injustice 2, 60. Com certeza, vamos de primeiro que saiu, pô. Primeirão de Xbox e tal. Minecraft normal, 120. 60 reais o Rise, véi. 80. É. Andrômeda, 60. Andrômeda, eu não tenho. Eu tenho digital. É, eu peguei... Eu peguei 60 conto. Não hoje, né? Não, é outra live. The Division, 60. The Division 2, 60. Caralho! Caralho! É o caminhão de chone lá. Destiny, 60. Take, 60. Ah, é que agora é o de repetidão. 60. Soul Park, 60. Fallout Pot, 60. GTA V, 120. Project Cars 3, 80. Não, não é o 3, não. Não, é só o Project Cars. Project Cars, 80. Assassin's Creed Unity, 60. Black Flag, 60. Jogos de Xbox com 20% de desconto. Kinect Sports 2, 50. Kinect Sports 1, 50. Kinect Adventure, 50. Revolution Dance, 50. É outro de dancinha japonês, 50. Dance Central, 50. Front Mission japonês, 50. Minecraft, 120. Lego Hobbit, 70. Lego Batman, 80. Porra, conseguiu. Lego Star Wars Complete Saga, 120. Wipeout, 40. Soul Park, 60. Brave, 120. Final Fantasy... Sei lá que número é essa porra. 120. F1 Race Star, 160. Batman Arca, 50. Dragon Age Origem, 60. Halo 3, 60. Truth or Lie, 40. Chief, 50. Tiger Roots, 40. Crises 3, 90. Skydew, 120. FIFA 06, 40. FIFA 14, 40. FIFA 09, 120. NBA 2, K9, 60. Battlefield 3, 50. Hardline, 50. Vegas 2, 120. Só parece o Vegas Platinum. Singularity, 150. Bound by Flame, 50. Carros 3, 120. Infinity, 40. Burro, 150. Strangerhold, 230. FIFA 12, 40. Assassin's Creed 2, Japa, 50. Black Flag, 60. Deus e X, 70. Camel, 90. Rapala, 70. FIFA 14, 40. Metal Gear Rise, 50. Injustice, 60. Phantom Pain, 50. Planta vs. 1B, 120. Batman, 50. Call of Duty 4, 50. PS 17, 30. GTA Liberty, 140. Olha Cachorro, 50. Lego Batman mais o Fury, 120. Dead Island, 50. Ruse, 120. Battlefield 3, 50. MLB, 60. Doom 3, 140. The Blob 2, 80. Borderland 2, 80. UFC 2009, 80. Pô, fui pegar o lanche e ele bateu 360. Ruse, 60. Ruse, 100 reais. Escape Dead Island, 120. Earth Defense Force, 120. Azura Azurath Lacrado, 420. YUMUVI, japonês, 50. Star Ocean, japonês, 160. Black Ops, 50. Film 2011, 80. Destiny, 50. Black List, 50. Battlefield, 40. 50. Banjo pra azul, mais viva pinata. Que li que eu te mandei em segundo.